Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Axie Defenders of Lunation Land, ou melhor, só Axie Doll mesmo. Esse é um jogo criado pelo programa Axie Builders, que permite que a comunidade do Axie Infinity crie novos jogos utilizando o IP, utilizando a marca Axie Infinity. Um ponto interessante aqui é que esses projetos, além de utilizar o tema de Axie, né, eles podem utilizar a tecnologia do Axie Infinity, como a Wallet Ronin, utilizar os ativos NFTs de Axies, ou os tokens AXS e SLP. E devido ao uso desses ativos, eles conseguem até mesmo ajudar a economia do Axie Infinity, trazendo até mesmo um pouco de queima para alguns tokens. Já já eu vou explicar pra vocês. Axie Doll é um game muito simples, com gráficos mais simples ainda, o que significa que vai rodar em qualquer computador. Ele já está disponível para a versão desktop e também a versão Android. Além disso, agora na Season Zero, ou Temporada Zero, como vocês preferirem, eles trouxeram um sistema de ranking, onde os melhores colocados, na verdade o Top 50, vai ganhar uma parte da pool de premiação em SLP. Bem, então bora lá pra tela do computador entender um pouco melhor tudo isso. Então pra você ter mais informações sobre o Axie Infinity Doll, você vai acessar a sua conta no Axie Infinity tradicional, caso você não tenha uma, é só você criar, tá? Acessando o site do Axie Infinity.com, vai criar sua conta ali e depois você vai vir aqui no canto esquerdo, no menu de games. Aqui tem o Axie Infinity Origin, o Classic, o Highlights e o Axie Infinity, ou na verdade o Axie Dolls, né? Que é justamente o jogo que nós iremos falar no vídeo de hoje. Tem até algumas imagens da gameplay e sim, é uma gameplay bem simples, tá galera? No caso, o primeiro passo seria criar uma Wallet Ronin. Eu acho que você já tem, mas se você não tiver, acesse o site Axie Infinity.com, tá? Vou deixar o link na descrição, clique aqui em Play Now e aqui Get Starter. E aqui ele vai ter as opções pra você instalar a Wallet Ronin, tanto no seu navegador, quanto no seu celular. É uma Wallet muito parecida com o MetaMask, ok? Mas é uma específica aí do ecossistema do Axie Infinity. O segundo passo, lembrando pessoal, se vocês tiverem dúvidas em algum ponto, deixem aí nos comentários, de repente eu trago um vídeo específico sobre as suas dúvidas, tá bom? Segundo passo, criar uma conta no Axie Doll. Aqui em cima o meu já tá conectado. No de vocês vai aparecer Connect. Você vai conectar ali a sua Wallet Ronin, conectou, ele já vai te transferir pra você colocar o seu username, criar uma senha, né, e confirmar a senha pra você criar a sua conta aqui no Axie Doll. Criou na sua conta, entrou na sua conta, beleza. Agora você precisa registrar os seus Axies. Pra isso você vai precisar comprar Axies NFT, sim. Os Axies não estão tão caros agora, né, vou até mostrar pra vocês. Tem Axies aí por 2 dólares e já dá pra você começar ali no Axie Doll, caso você queira. E até mesmo utilizar no próprio Axie Infinity Origin. Mas eu não vou explicar passo a passo, senão esse vídeo aqui acaba ficando muito comprido. E lembrando, deixa nos comentários se você tem dúvidas, porque aí eu trago um vídeo específico pra vocês, tá bom? E aqui o quarto passo, download do game. E depois pode jogar. Mas antes de jogar, né, você vai entrar aqui na sua conta. Você vai precisar vir aqui em game. E aqui você vai vir em register. Justamente pra você registrar os seus 3 Axies. Tá vendo aqui em cima? Tem 3 vagas. Eu tenho 4 Axies aqui, vou colocar esse. Vou colocar esse aqui e vou colocar esse aqui. Lembrando que cada Axies tem 6 cartas. E na hora que você jogar, você pode pegar, exemplo, a besta e usar as cartas de todos os Axies durante a partida. Daqui a pouco eu vou mostrar a partida pra vocês. Coloque aqui os seus 3 Axies. E coloque Lock in your team. Então você vai travar aqui o seu time de Axies pra você utilizar durante o jogo. Fez isso, agora é só você clicar aqui em Home, ok? E fazer o download do jogo. Tanto no Android quanto no Windows. E aí você vai acessar o jogo, vai colocar lá seu username, sua senha. Vai logar e você já vai conseguir utilizar aqueles Axies. Dessa forma que eu te expliquei até agora, você já consegue jogar o game utilizando os Axies que você comprou ou que você já tinha. Mas você ainda não estará participando do ranking, né? Buscando ali o Play to Earn e buscando uma premiação. Para isso você vai precisar gastar um pouco de SLP. Mas vem comigo que eu vou te explicar. Para conseguir jogar as partidas ranqueadas e participar ali do Top Ranking, né? Em busca de uma premiação. Você vai precisar alistar os seus Axies na partida ranqueada. Pra isso você vai vir aqui em Game, em List, ok? E você terá um custo de 1.200 SLPs por Axie que você alistar na partida ranqueada. E você precisa alistar no mínimo 3 Axies, tá bom? Então aqui 3 Axies daria 3.600 SLPs. E você vai ganhar, né? Por esses Axies, 10 Shields por Axie. Então 3 Axies vai dar 30 Shields ali pra você utilizar dentro do game. Bem, mas vamos entender um pouquinho rapidinho os itens e a economia desse negócio. Como funciona os modos de jogo, tá? Você tem o modo prática, né? O modo pra você treinar ali. E você tem o modo classificado. No modo prática você gasta um escudo de treinamento por cada vez que você for jogar esse modo. E todos os dias você vai ganhar 5 escudos de treinamento pra você gastar ali. E treinar um pouco a sua gameplay. Caso você queira treinar mais ainda, além desses 5 escudos por dia. Você pode comprar escudos no site. Cada escudo, você vai vir aqui em Game, Bulls Shields. Cada escudo custa 40 SLP. No caso vem um escudo de treino e um escudo de partida ranqueada. Mas você vai precisar sim alistar ali os seus Axies antes, ok? Voltando aqui pro modo classificado. Você precisa de um escudo de modo classificado pra entrar, né? Você pode comprar mais escudos com SLP, como eu acabei de mostrar pra vocês. E você precisa alistar no mínimo 3 Axies para entrar na tabela de classificação, né? Pra poder jogar ali o modo ranqueado. E você, a cada vez que você lista um Axie ali no modo ranqueado, você já ganha 10 escudos para jogar algumas partidas. E lembrando que isso só é válido durante essa temporada. Na próxima temporada, você vai ter que comprar escudos de novo. Você vai ter que alistar os seus Axies de novo. O que gera um certo gasto de SLP. E isso é bom pra economia. No geral, ele estimula bastante esse gasto de SLP. Mas pra onde vai esse SLP? Aqui nós temos a informação que 70% vai para pool de recompensa. Ou seja, naquela temporada, todo mundo que vai gastando SLP, 70% vai aumentar o valor da pool. Ou seja, vai aumentar as premiações. 20% vai para equipe de desenvolvimento do jogo, pra eles continuarem evoluindo, pagar os desenvolvedores, né? E 10% vai para queima. Vai ser destruído até atingir 50 mil dólares. Queimou 50 mil dólares naquele mês, naquela temporada, em SLP. O restante vai para o tesouro do Axie Infinity. Então, ele ajuda o Axie Infinity de duas formas. Pode acabar mandando dinheiro pro tesouro, né? Se ele queimar muito. E com a própria queima do SLP. Já na parte de recompensas do ranking, tá? Nessa temporada zero. Primeiro lugar vai ganhar 20% da pool. Segundo lugar, 9. Terceiro, 5. Quarto ao décimo vai ganhar 3%. E do 21% ao quagésimo, né? Vai ganhar 1% ali da pool completa. Vinícius, quanto tá valendo essa pool agora? Deixa eu ver que eu separei aqui em cima, ó. A pool está com 3, quase 4 milhões de SLP no momento. Como vocês viram, a economia é bem simples, né? Basicamente, as pessoas pagam para se alistar. Eles pegam esse valor do alistamento dos jogadores por Axie, né? Colocam uma parte na pool de premiação pra aumentar a pool. E as pessoas que competirem de verdade ali ganhar uma premiação maior. Eles pegam outra parte pra apagar o desenvolvimento do game. E uma parte ainda queima e SLP. O jogo é simples e a economia é simples. Mas eles precisam focar na competitividade e na diversão. Justamente para as pessoas realmente quererem, né? Alistar os seus Axies em busca de uma premiação maior. Mas sobre o jogo, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da gameplay. No computador ele vem zipado, tá? E no Android ali você vai ter que baixar o APK. No computador você só extrai a pasta, abre ela. E dentro aqui tem um joguinho pra você abrir. Agora é só colocar aqui o seu username e a sua senha. E pronto, já estamos no jogo. Então vamos clicar aqui no Start. E aqui nós temos os dois modos de jogo. Primeiro o modo praticar, né? Que é o modo que você só precisa registrar os seus três Axies. Como eu mostrei no começo desse vídeo. Para entrar nesse modo, cada vez que você entra aqui, você gasta um escudo convencional, né? Um escudo aqui do modo prática. Que é esse escudo marronzinho mesmo. Você ganha cinco desses escudos por dia. Gastou cinco hoje? Amanhã você vai ter mais cinco. Se você quiser treinar por mais de cinco vezes no dia, né? Você vai precisar comprar esses escudos, como eu mostrei pra vocês lá no site. E tem aqui o Ranked. Pra jogar essa Ranked, você vai precisar alistar ali três Axies, pagando 1.200 SLPs cada Axie, ok? Alistou três Axies. Cada um deles vai te dar ali já dez escudos, pelo que eu entendi. E você vai ganhar esse escudinho que tem esse Rabanete. Acho que é um Rabanete isso aqui. E aí você vai conseguir gastar esses escudos de Rabanete aqui dentro do modo ranqueado. Aqui, se você ficar ranqueado, você vai buscar a premiação. Mas vamos no modo pratice mesmo. Vamos na prática aqui e vamos escolher. Primeiro, você pode escolher qualquer um dos três Axies que você registrou lá na sua conta no começo, ok? Então, eu vou colocar aqui a besta que eu tenho mesmo. E aqui nas cartas, você pode escolher até 12 cartas diferentes. E se você não tiver nenhuma carta repetida em todos os seus Axies, você vai ter 18 opções de cartas aqui em cima pra você escolher, né? Então, aqui você vai escolhendo. É bom você testar bastante no começo, ver quais cartas são melhores pra você. Aquela que você gosta mais de jogar. Eu escolhi aleatoriamente aqui mesmo, só as primeiras, na verdade. Só pra gente seguir com esse vídeo. Cliquei ali em Start. Esse aqui é o começo do jogo, né? Eu tô com a habilidade que meu Axie explode, né? Então, eu tenho que ficar fugindo dos bichinhos. Quando ele avisa ali que vai explodir, eu chego perto pra dar dano nesses monstrinhos, beleza? Quando eu destruo os monstrinhos, aparecem essas bolinhas azuis, que é a experiência, né? Pra você subir de nível. E aqui eu consigo novas habilidades. Tá vendo? Eu posso pegar a Nêmona. Cada habilidade faz alguma coisa. Acho que o som tá meio alto, né? Acabei abaixando ali. A Nêmona invoca a Nêmona no mapa, que solta algumas habilidades aí e me ajuda a matar os inimigos. E os inimigos vão mudando, tá? Não é sempre esses simples, não. E quando você fica desviando muito, você consegue curar um pouco, tá? Então, mesmo se você tiver pouca vida, você vai fugindo, que sua vida vai aumentando, tá? Ela vai subindo aos pouquinhos. Vamos lá, ó. Vou destruindo. Vamos ver até que nível eu vou. Na verdade, eu não vou muito longe. Eu vou pegar só mais umas cartas aqui. Deixa eu subir ali em cima, ver se eu consigo pegar o que já destruíram. Aqui, ó. O jogo é bem simples. Vai lá, Vinícius. Isso não é legal. Ah, eu acho divertido. É legalzinho. Tem essa outra habilidade que é bem interessante. Ficar saindo esses espinhos, né? Da terra. Vamos lá. E você não pode morrer. Quanto mais tempo você ficar vivo e mais monstros você matar, melhor. Mas no ranking você vai ficar classificado, né? O ranking, se eu não me engano, é por monstros abatidos, ok? Então, quanto mais monstros você abater, melhor. E quanto mais tempo você ficar vivo, teoricamente mais monstros você consegue abater. Às vezes ocorrem essas raids, assim, né? Tipo, de você ficar preso em um lugar e ter que matar aqui todos os monstros ou ficar fugindo deles. E é bem divertido. Isso aqui é um jogo simples, mas que acaba sendo viciante, né? Deixa eu pegar isso aqui. Evoluir a explosão. Então, você pode evoluir também as suas habilidades quando você pega duas vezes a mesma carta, você vai com a habilidade nível 2, né? Então, ela passa a tirar mais dano dos monstros e eu vou morrer já. Então, é isso. Basicamente, o jogo é simples assim. Quando você tem um NFT do próprio jogo, o Axe Doll é só um acompanhante, que por enquanto é cosmético, ou seja, ele não te dá nada a mais do que a aparência ali acompanhando o seu Axe. Mas, futuramente, talvez eles vão trazer alguma utilidade para a coleção de NFTs deles, né? Quase, ó. E aí, é só ficar indo aqui, coletando aqueles diamantes. Faz o nível. Vamos pegar esse daqui. Esse aqui é... Até que é legal a habilidade. Morri. Pronto, acabou. Aí, eu gastei um escudo. Teria ali que pegar... Se eu tivesse zerado, eu precisaria comprar escudo ou esperar as 24 horas. Então, aqui aparecem os resultados da minha partida. E pronto. Aqui também ajuda para você ver quais cartas, né? Que você utilizou, que tirou mais dano dos adversários. É assim que você pode buscar a melhor combinação de cartas diferentes. E lembrando, as cartas que você tem aqui no jogo são as cartas que vêm no seu Axe. Então, pode ser também que se você prefira algumas combinações de cartas específicas, tá? Que você precise comprar Axes específicos lá no Marketplace do Axe Infinity. Galera, essa temporada, né? A temporada 0 começou agora, no dia 16 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro. Então, nesse período, quando você alistar os seus Axes, você vai alistar para a temporada 0 e vai ficar válido somente nessa temporada. Eu acredito, tá? Que após finalizar a temporada 0, eles irão anunciar a temporada 1, talvez logo em seguida, ou talvez com um período de espaço, né? Mas com novas temáticas, talvez, com alguma mecânica nova, alguma coisa nova, eles vão querer lançar. E galera, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Uma não, na verdade duas, mas é bem rapidinho, pô. Primeiro, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha sobre os jogos do Axe Builders, né? Ou sobre esse jogo. Eu quero a opinião de vocês, que vocês coloquem aí nos comentários. Se for um feedback bom, né? Eu trago novos vídeos sobre o ecossistema do Axe aqui no canal. A segunda coisa é o like, galera. É uma coisa bem simples, não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Então, deixa esse like aí embaixo. É muito simples, é só você dar um clique no joinha ali e você não está gastando nada. E a última coisa, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Aproveita, já se inscreve aí embaixo para você não perder os próximos conteúdos. E é muito importante que você ative o sininho, porque assim que você ativa o sininho, quando eu soldo um conteúdo novo, você recebe a notificação. Aí você vai lá, lê o título e decide se assiste ou não. Mas sem o sininho, você pode acabar perdendo algum conteúdo interessante para você. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho